Meu nome é Dênia Coelho, eu sou papiloscopista policial desde 1996 e sou também diretora de assuntos sindicais do Sindicato dos Policiais Civis do DF. Meu nome é Nilton Cláudio Oliveira, eu sou papiloscopista policial na Polícia Civil do Distrito Federal. Meu nome é Ana Carolina Tupinambá, sou papiloscopista policial há 8 anos e atual presidente da Associação Brasileira dos Espíritos Papiloscopistas, ASBRAP. O nosso trabalho é técnico-científico, a papiloscopia é uma área multidisciplinar. Os papiloscopistas policiais são responsáveis por identificar pessoas. No nosso caso, nós trabalhamos com duas biometrias principais, as impressões digitais e as biometrias de face. É um trabalho de muita relevância, um trabalho muito importante e é um trabalho revelador. Toda pessoa que interage com o local, ela vai deixar vestígios. E é baseado nesses vestígios que todos os peritos dentro da Polícia Civil fazem os seus trabalhos técnicos. O meu dia a dia consiste nisso, em analisar impressões, vestígios papiloscopicos, buscando identificar quem é o dono daquela impressão, quem foi aquela pessoa que encostou naquele objeto. A evolução, com o advento da tecnologia, foi muito grande. Nós temos um banco de dados com mais de 4 milhões de pessoas inscritas. O nosso sistema, ele realiza pesquisas em questão de segundos. O meu momento mais marcante na carreira de papiloscopista policial foi no ano de 2006, quando eu trabalhei num mutirão de identificação dos corpos das vítimas do acidente da Gol. Um trabalho muito difícil e que ficou na minha memória para sempre. É muito gratificante quando a gente consegue ter um impacto positivo na investigação criminal, naquela situação de a gente conseguir identificar ali o principal suspeito, de encontrar aquele cara que a investigação estava procurando. A identificação, ela não só é um instrumento de justiça, como também um instrumento de cidadania.